Fala galera do Ordemo Song, isso tudo jóia pessoal? Pessoal, eu vim aqui falar pra vocês a respeito de um assunto muito importante que está acontecendo. Tem muita gente que está achando que é brincadeira, que não está levando muito a sério. Mas nós vamos falar desse caso agora que está tendo essa crise de gripe aviária. É um vírus altamente contagiante, é um vírus também letal para o ser humano. Então não brinquem, quando eu trabalhava também com essa parte, a gente trabalhava com hospital, na clínica de óleos etc. Já tiveram casos de pessoas no outro surto de gripe. E pessoal, é mais sério até do que a gente teve com a Covid. Os efeitos são mais complicados, a questão da devastação no pulmão é terrível. Então não brinquem com isso daí, é interessante sim você tomar as suas medidas sanitárias. É interessante sim você não ficar transportando as suas aves de um lado para o outro. Nesse momento agora, porque a coisa está séria. Em um país espertinho aqui da gente, eu vou ler alguns dados que saíram recentemente. Para você que está vendo hoje, saíram ontem esses dados. E são muito sérios do que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil a gente já tem alguns casos, vou estar relatando para vocês. Então não brinquem, por quê? Porque ela pode ser transmitida de animal para ser humano. De ser humano para ser humano não, mas de animal para ser humano não pode ser transmitido. Então vocês tem que tomar bastante cuidado, logicamente para ninguém ficar desesperado. Mas a gente tem que ter uma atitude coerente e responsável nesse momento, frente a esse problema que a gente está enfrentando. Não diretamente, mas a gente pode precaver de ter que enfrentar esse tipo de problema aí, numa forma mais séria. Então vamos lá, vou ler para vocês algumas coisinhas aqui. Para quem não está sabendo, olha só que triste. No Chile, a gripe aviária se espalhou e matou quase 9 mil animais marinhos. Então para você ter uma noção, o governo deles decretou emergência zoosanitária. Olha só, você vai ter aqui, entre os animais mortos, lobos marinhos, os pinguins de Humboldt e lontras marinhas. A última espécie afetada aí foi o i-lin, um tipo de lontra, um mamífaro marinho aí, que acabaram achando eles encalhados ali. No total, até agora, foram 7.650 exemplares de lobos marinhos. Olha a quantidade de bichos que estão morrendo. 1.186 pinguins de Humboldt, 25 lontras marinhas, 19 marsopas, 12 golfinhos, olha até os golfinhos, e um i-lin encalhado nas costas do país, beleza? Então pessoal, isso não é uma brincadeira, é uma coisa realmente que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele ataca vários tipos de espécies. Não é uma gripe em si que ataca apenas espécies aviárias. Então, para quem está vendo aí os decretos que estão saindo aí, a respeito do travamento desses torneios, e todo tipo de transporte interestadual, às vezes de aves e etc., não é uma brincadeira, realmente a gente está em um eminente processo de contaminação. Então, se você não tomar essas medidas agora, pode ser que esse vírus chegue para cá e cause um estrago. A gente já tem um monte de problema com relação à fauna, conservação. Agora você imagina entrar um vírus aí e começar a matar tudo que é bicho. Então, a gente tem sim que tomar bastante cuidado. No Brasil, a gente foi declarado crise zoosanitária, já no Brasil, ok? E foram encontrados oito casos já de aves no Brasil confirmados com a gripe aviária. Foram sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro, pertinho da gente. Todos eles com aves silvestres, aves que são migratórias. Ou seja, a importância de você bloquear esse transporte, tanto interpaís quanto interregional. Para que você não tenha o problema de espalhar esse tipo de virose. Você imagina, pega um bicho lá que anda em grupo, maçaricos, bichos aí que fazem aquelas migrações em grupos, peguem todo mundo, aí vai para a praia, vai passando de um para o outro. Você vai ter gaivotas, você vai ter outros tipos aí de maçaricos, patos, mergulhões, etc. Você vai pegando para todo mundo. Automaticamente essas aves acabam aí se relacionando direto ou indiretamente com aves silvestres, passariformes, etc. E isso pode se tornar realmente um prejuízo enorme para a nossa fauna, beleza? Então, o risco para seres humanos é se você tiver contato com secreção de um animal, mesmo ele estando morto. É vivo, mas ele estando morto também, você pode ter contaminação através de secreção. Ou seja, às vezes você vai fazer uma necrópsia, ou se você simplesmente tiver uma ave morta, você vai pegar. Às vezes ele está com aquela secreção ali no bico, etc. Pessoal, vocês têm que ficar meio longe agora, tá? Não é hora da gente brincar com esse patógeno, não, porque pode causar um sério problema. Então, para quem está vendo aí as notificações que vieram para a gente, pessoal, é uma coisa realmente embasada, tá? É realmente para proteger o país de um surto de gripe aviária. Olha que judiação, tá? Vocês imaginem aí a quantidade, né? Lobo marinho, bicho grande daquele, você tem quase 8 mil bichos que morreram, 1.186 pinguins, tá? 25 lontras, 12 golfinhos, tá? Então, você faz uma conta da quantidade de tempo que vai demorar para você ter uma recomposição dessa população na natureza. Então, pessoal, só deixando para vocês aqui, tá? A respeito disso daí, tá? Para vocês não ficarem achando que, ah, não, não é uma coisa séria, é só blá, blá, blá. Não, realmente é um problema sanitário de gravidade realmente grande, tá? Então, está aqui para vocês. Não esqueçam, pessoal, evitem realmente transitar com as suas aves, ó. Está aí o Rio de Janeiro, um lugar que a gente tem, né? Uma grande quantidade de criadores aí, tem grandes criatórios, etc. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que há o bloqueio dos torneios, beleza? Porque vem muita gente do Rio, Campeonato Nacional, Interestadual, etc. E se a sua aves estiver contaminada, você pode passar, tá? Então, fica aí esse alerta para vocês. Não brinquem e evitem. É uma coisa temporária. Após sair esse surto, tudo volta ao normal. Beleza? Um grande abraço, então, pessoal. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E até o nosso próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!